Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz Senhor, dá-lhes o pão dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus Senhor, perdoe os pecados perdoa-nos todos ouve nossa voz Senhor, Espírito Santo ouve nosso canto para viver entre nós Senhor, que seja feliz aquele que diz eu creio também Senhor nós rogamos isto em nome de Cristo eu creio também Senhor, que seja feliz aquele que diz eu creio também Senhor nós todos estou em nome de Cristo para sempre amém 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 Obrigado.